Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Eu sou o Tony e esse é mais um episódio, mais uma live de Oxygen Not Included. Oh yeah baby, é isso aí. Já desce a porrada no like que isso ajuda demais no canal. E se você é novo aqui, seja muito bem-vindo, tem conteúdo novo todos os dias. Lembrando, a gente tá fazendo uma jogatina segundas, quartas e sextas na Twitch. Então chega aí, vamos lá, acompanha o Tony e deixa o follow pra você saber sempre quando eu tô online. E é isso aí, manos. Lembrando, novamente, como isso daqui é em live, obviamente vão ter interrupções, vão ter tangentes. A gente vai falar de todas as coisas, incluindo, obviamente, o jogo, né? E se você quer fazer parte desse jogo ou qualquer outro jogo no canal, basta virar um assinante na Twitch ou então virar um membro no YouTube, beleza? Vamos lá. O que a gente precisa fazer hoje? Hoje a gente vai meio que aumentar o nosso... Deixa eu só ver uma parada aqui. Beleza. Pelo visto, tá tudo funcionando, né? Anyway, é que quando isso daqui esvaziar, a gente tem que fechar e abrir novamente. Maravilha. O que a gente quer fazer? A gente vai limpar isso daqui finalmente, né? O acidente que a gente causou sem querer da última vez. Vamos aumentar um pouquinho a vessolidade do bagulho pra ficar bem de boas. E vamos que vamos. Muita gente não entendeu exatamente o que a gente quis dizer com espinha dorsal aqui de energia. É mais ou menos o que o nome implica mesmo. Que é a gente vai pegar e distribuir a energia pra base a partir de um lugar em comum, né? E como é uma linha reta, assim, e é vital pra base, a galera chama de espinha dorsal, né? A espinha da base. A gente provavelmente pode deletar essas coisas aqui. E vamos pra isso daqui e mandar desmontar tudo isso daqui. Maravilha. Aqui em cima a gente vai fazer um pouco de geração de energia, né? Porque por enquanto a gente não precisa de muita coisa. E o resto a gente vai descer aqui o cabão, vai fazer uma paredona aqui pra, né? Não passar calor pra lá e por aí vai. Vai ser um projeto um pouco demorado, eu diria. Mas eu acho que é um projeto que vai ser muito bem aproveitado sempre. Sérião? Sérião! Sérião! Beleza, vamos fazer isso daqui pra ver. Nenhum foco de pesquisa. Depois a gente vê isso daí. Isso daqui... Como é que tá aqui? Ainda é cloro, tudo cloro, né? Mas eu queria ver se tava aumentando. Tá aumentando, mas não muito. Bem devagar e sempre, tá ligado? Beleza, aqui ainda tem bastante... Olha, um tropical! Paco tropical, mano. Paco tropical é engraçado pra falar o mínimo, né? Se você falar o menos. Beleza. A gente pode novamente fazer isso daqui. Beleza, deixa eu coletar somente. Então a gente vai ter que mandar coletar essas garrafas que a gente tá limpando aqui. Mas tudo bem. Ah, isso daqui era pra ter sido destruído também. Isso daqui também, isso daqui também. Perfeito! Tem mais um pouquinho aqui que tem que ser limpo. Maravilha! Uh! Isso aqui. É, o foda aqui é que a gente vai ter que limpar esse lado inteiro, né? Pra pegar tudo que a gente tem aqui. Mas tudo bem, a gente teria que fazer isso eventualmente mesmo. E boa parte da galera tá... Opa! Ahn... Água limpa. Quer saber? Pronto. Peguei um pouquinho de água pra vocês pararem de me encher e falar que eu não tô pegando nada daqui. Satisfeitos? Beleza. Vamos limpar isso daqui. Maravilha! Isso daqui tá sendo entregue ali em cima. Perfeito! Aqui também tem coisa pra limpar. Então a gente vai limpar bastante. Muita coisa aí. Isso daqui provavelmente a gente vai ter que destruir, mas... Tudo bem. Deixa eu só vir aqui. Pra gente começar a fazer o bagulho um pouco mais direito. Beleza? Ahn... Um, dois, três, quatro. Vamos de novo. Um, dois, três, quatro. Perfeito. Ahn... Aqui a gente vai pegar e remover tudo isso aqui. Daqui a pouco a gente vai subir também pra fazer energia no lugar que a gente precisa. Ahn... Nosso tanque de água poluída tá quase cheio. Tá cheio de verme também. Verme? Germe? Vermes e germes não são a mesma coisa, Tony. Como ousa-se. Beleza. Beleza, beleza. Vamos. A gente consegue limpar isso aqui? Vamos ver isso aqui. Vamos ver. Eu só tava vendo o negócio de carregar e suprir aqui. Ver se todo mundo tava no máximo ali. Não tá todo mundo no máximo exatamente. Mas, é. Ahn... A gente vai fazer... Algumas... Pinturas aqui, manos. E daí a gente vai remover essa plantinha. Eu prefiro as pinturas do que a planta. Ocupa menos espaço, tá ligado? Tudo bem que parece que a gente tá pendurando a parada no éter, né? Por causa do... Do oxigênio. Fica parecendo que é tipo um céu estrelado, sei lá. Alguma coisa do gênero. Mas não. Não é. E não parece. Parem com isso. O que? O que você está falando? Beleza. Aqui já tá terminando. Depois, obviamente, a gente vai catar tudo daqui, desse lado aqui também. Mas a gente não tá com tanta pressa assim. Mas é interessante também a gente fazer isso eventualmente. Pra não desperdiçar recursos, né? E também não mandar o Dupe ir lá na puta que pariu pra pegar as coisas, tá ligado? Opa. Opa. Ah, tá. A água. Sempre quando isso daqui tá sendo usado... É trava parada e fica parecendo... Que o outro inventório tá cheio, né? Mas não é. Ah, ok. Isso daqui é carvão. A gente pode minerar o carvão todo, porque a gente vai usar bastante carvão ainda. A gente ainda tem 22 toneladas de carvão, mas... Aqui nesse canto aqui, provavelmente, a gente vai colocar uma geladeira, né? Que nem a gente tava conversando antes. Pelo menos pra deixar a comida pronta, mais próxima dos nossos dupes. Eu não sei se isso vai ser uma grande boa ideia, mas vai ser uma boa ideia. Comida estragada, eu acho que a gente pode guardar aqui também, né? É... É... Orgânico aqui, ó. Pilha podre. Acho que talvez casca de ovo a gente pode colocar aqui também. Terra poluída a gente tá guardando em algum lugar? Beleza, por enquanto funcionando. Beleza, a gente colocou as paradas aqui. Assim que... Eu não lembro quem é, vamos ver as prioridades. Quem é nosso artrista? É... Gato Lunar. Assim que o Gato Lunar começar a pintar, terminar de pintar, na verdade... Aí a gente remove isso daqui e tenta colocar uma geladeira, né? A geladeira seria melhor... É... Utilizada se a gente fizer depois de redistribuir o poder. Então, o poder, né? A energia. The power. Então, a gente vai esperar um pouquinho. É... Inicialmente, a gente vai utilizar, né? Essas portas aqui pra... Pra... Né? Separar as coisas aqui e dar acesso... Às paradas pros nossos dupes. Mas, eventualmente, eu vou querer que... Acho que a gente vai limpar isso aqui tudo, na moral, mano. Vou, tipo, pegar e passar aqui. É... Acho que eu vou fazer isso. Eu quero tirar isso tudo aqui e essa parte aqui também. Beleza. Eu... Me perdi no que eu tava falando, então... Deixa quieto. Aí, a gente faz isso daqui. E depois a gente... Vai indo... Por andares aqui, né? Isso, enquanto, obviamente, a gente vai coletando todas as coisas daqui. Eu vou aumentar um pouco o... Opa. A prioridade. Pra galera terminar logo. Todos eles estão... Com bastante força, né? Então, isso não vai ser um problema. A gente quase esvaziou nossos reservatórios aqui. O chuveiro tá dando uma estreia de moral quando o dupo toma a ducha. Nice. 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 A parte de organizar as coisas Eu acho que é a parte mais chata do jogo Porque sempre demora muito Mesmo a gente com sete dupes Com um negócio especializado em carregamento duplo A parada ainda dá uma engasgada Filé de pacu Armazenamento indisponível Isso daqui tá cheio? Não É... Cadê filé de pacu? Beleza Beleza Eu não entendi exatamente como que a gente faz isso acontecer Mas eu quero ver acontecer de novo Se você clicar no reservatório dá pra ver se ainda tem germe na água Mas quando você passa por cima também dá pra ver Geralmente... Aqui, né? Fala se tem germe Mas se eu não me engano só passando por cima também mostra Que também mostra Beleza A galera toda vai dormir Galera toda não, né? Que a gente tem três... É... Três... Rotinas diferentes Pra eles terem esse efeito de felicidade Tem que estar com a moral alta Bem maior que a necessidade Hum... Mas tão, velho Olha só Dezoito tá com nove Quatorze tá com cinco Sete, dezoito E aí, Lightena? Beleza A gente finalmente esvaziou Isso daqui Significa que a gente vai colocar zero nisso daqui E assim que essa válvula aqui girar A gente abre do outro lado, né? Arefa pendente Deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui Pelo amor de Deus Vou colocar oito Só porque lá embaixo eu coloquei prioridade sete, né? Mesma coisa aqui Beleza A parte de cavar aqui Eu acho que a gente tem poucas pessoas que podem, né? Uma Duas É, só duas, mano Vamos colocar o Simu pra cavar lá em cima também É... Padrim também vai lá Beleza Agora vai ter mais gente pra ajudar, pelo menos Ó Tá com dois mil germes e aumentando Né? Só pra vocês verem que agora tá vindo coisa com germe aqui É... É... Mas... Né? Aí vocês vão ver que Isso daqui realmente funciona A gente vai deixar enchendo ali Daqui a pouco isso daqui vai parar de encher também, né? Porque, olha lá Eu queria saber como que tem Um pedaço de oxigênio aqui Não é assim que as coisas deveriam funcionar, pelo menos Anyway Vamos lá Escolher um modelo Paco de suprimento churrasco Hum... Cápsulas curativas Coloca um armazenamento pra areia do lado do refinador Pode ser A gente pode colocar bem aqui Ah, isso daqui tá... Uh... Vaco, leão, boi na face Ai, isso é estúpido Beleza Terminamos ali Ah... A gente vai colocar agora isso aqui Obviamente... Uh... Não! Aperteu o botão errado Pronto Pressão, o mesmo bloco não pode ser ocupado por duas coisas diferentes Se quiser, coloca um bloco de fibra ali Ah, tá Aqui Ah, deixa... Por enquanto, deixa... Deixa estar Ó, esse lado a gente finalmente... Caraca, o maluco pegou 1.700 quilos sozinho, velho Maria, meu Deus Geração insuficiente de oxigênio É... Isso a gente já tá vendo tem um tempo, né A gente vai colocar mais geração de oxigênio eventualmente É um caminhão humano Exatamente, mano The Rock chora, velho Vai lá Vai arrancar todas as paradas E tá de boas Ah... Beleza Beleza, 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 beleza Beleza Aqui a gente vai colocar... Cadê? Filtro Meio de filtração Areia Ah... Vou deixar aqui um pouquinho mais alto do que o comum Pra galera entregar aqui Uma coisa que você pode fazer É se colocar os entulhos entre três portas pneumáticas No meio delas Ele não vai dar de... De decor É, eventualmente eu vou fazer um armazenamento um pouquinho mais elaborado Do que isso, né Provavelmente um lugar com água E talvez sendo resfriado também Porque eventualmente a gente começa a pegar material quente, né Isso aqui mesmo, olha só As paradas é 44 graus, tá ligado? A gente vai colocar isso no meio da base E vai esquentar a nossa base por causa disso Beleza, aqui tá quase acabando A gente obviamente vai mandar Por que você não limpa esse CO2 com o Remover Door? I don't wanna Ah, na verdade eu tô usando a minha enterrada E depois a gente vai ter que pegar aqui, né Mas eu quero... Se bem que eu acho que a gente não vai limpar aqui agora não A gente limpa aqui depois Onde tem coisas demais Mas os coletores automáticos Ah, logística Autocoletor É, a gente pode até fazer isso, né E a gente tem que... Usar armazenador inteligente pra isso? Ah, os dispensador automático Que só... Mas daí ele faz isso aqui, né Basicamente Não sei o que eu vou fazer, não É, o esquema seria automatizar o bagulho inteiro, né Só que... Eu acho que a gente ainda não tá lá, né Porque teria que ter aquelas... Aqueles trilhozinhos e tal Acho que essas paradas devem tudo levar plástico, né Ah, talvez não Talvez não Talvez não Deixa eu ver como é que tá meu microfone Lembrei de olhar No meio da parada Mas pelo menos eu lembrei, né Às vezes nem lembrar a gente lembra Nadar em urina O sonho de qualquer pessoa, não? Olha só Aqui a gente já tá com 5 toneladas de água Sem germes Aqui ainda tem germe Aqui sem germe Ele usa metal bruto Mas os outros, como o coletor mesmo Usa metal refinado Entendi Falando nisso, então Vamos aproveitar Deixa eu ver Deixa eu registrar aqui Os metais Porque a gente vai começar a mexer com mais metal Imagino eu Beleza Vamos fazer Ouro Fazer uns 30 craft de ouro Porque, né Pra construir coisa em lugar quente Que vai ser nosso Eventualmente Onde a gente vai Ter nossa energia Vai ser quente Então Vamos fazer um pouquinho de ouro Ferro Deixa só pra fazer aço Yep Estou ciente Aí a gente vai Fazer tipo Eu não vou deixar construir Mas a gente vai fazer tipo uns dois Desse aqui, né Não A gente vai ter que fazer bem mais do que dois Mas depois a gente pode desconstruir eles também Então não tem tanto problema A gente teria que fazer um Dois Três É Mas a gente também não pode fazer eles ainda Porque a gente não tem ninguém com mecatrônica Oh, não Manuseio melhorado É Provavelmente Quando a gente for fazer isso É Eu vou Já preparar então Um lugar pra gente armazenar as coisas Saca Colocar O auto dispenser Em cima de um negocinho com água Direitinho Pra ficar da hora Beleza A gente quase terminou essa parte aqui Maravilha Vamos Ajeitar isso daqui É Obviamente Daqui a pouco Isso daqui vai estar cheio Né Nosso plano Justamente De colocar nessa altura Era justamente Pra não encher demais E a gente acabar se fedendo É E tá funcionando Pelo visto Já já Vai parar de De vir água É Obviamente Isso daqui A gente vai ter que parar manualmente Né Senão eles vão Continuar jogando xixi Na parada Até funcionar Né Mas no geral Tchau 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 Tchau